Oi galera, hoje eu vim dar uma aviso muito importante pra vocês, bom, em breve vai ter o canal de Nicole Harumi Músicas É eu e a minha amiga Harumi que já apareceu no canal algumas vezes, em vários vídeos, que foi uma palhaçada comigo, essas coisas E espero que se inscrevam no canal que vai vir aí, aguardem aí, curtam o canal também, né Acompanhem, porque vai ser muito legal, vai ser eu ver ela cantando E um beijo tchau, curtam esse vídeo aí, se vocês quiserem Se inscrevam no canal que ainda não se inscreveu E até o próximo vídeo e até o próximo canal